Bom, algumas escolhas do Abel que eu não entendi muito bem. Até estava participando com o Arnaldo no pré-jogo do Palmeiras e Botafogo e eu tinha certeza que ele ia colocar três zagueiros e dois volantes, porque na minha cabeça não faz sentido. Ele repetiu o esquema do Veiga de oito num jogo contra o Botafogo fora de casa. E ele me surpreendeu. Falei, olha, ele não está, vai jogar para cima do Botafogo, o que eu achava estranho. E aí quando você vê essas escolhas, você acaba projetando um Palmeiras diferente para o São Paulo. Vou primeiro falar do jogo do Botafogo, que para mim o Palmeiras, o Abel surpreende nessa questão, para mim negativamente. O Veiga de oito, ele permite o Botafogo ter muito mais um controle de um jogo no momento que o Botafogo precisava. E aí o Aníbal, ele também não estava nos seus melhores dias. Então, nos dois lances, nos dois gols do Botafogo, o lançamento nas costas de uma zaga com três zagueiros, o Aníbal, ele não encurta o espaço, ele deixa o Botafogo lançar as duas vezes. Uma nas costas do Murilo, entre o Murilo e o Vanderlanc, o Luiz Henrique, que já estava dando mostras, que era a principal preocupação. E depois uma nas costas do Vitor Reis, de novo, o Aníbal não pressionou. Eu sei que não tem que dar o combate efetivamente, para você não perder espaço, não tomar o drible, deixar aquela quebra de linha, mas o Aníbal deixou um espaço muito grande, olhou de longe, e aí isso é fatal para o Botafogo, como foi. E aí tem outras questões, como a escolha do Caio Paulista, que depois de ter feito bons jogos, finalmente o Caio Paulista apareceu, ele tirou o Caio Paulista do time. Então, eu acho que o Palmeiras, ele vive numa fase de altos e baixos, com muitas explicações. A gente discutia aqui o renascimento, entre aspas, do Palmeiras, depois daquela vitória contra o Flamengo, apesar da eliminação, mas o Palmeiras, ele está indo para uma parte baixa agora, por vários motivos. Então, você vê o Zé Rafael, que não joga bem, você tem a questão do Piqueires, que se machucou, o Mike, que está se machucando com uma frequência que não é normal, o Estevam está voltando agora de lesão. Aí tem essas questões do Abel, que você vê o Abel não conseguindo fazer boas escolhas, e o que me chama mais atenção é o Palmeiras perdendo aquela questão que a gente sempre via, era, o Palmeiras controla jogo, o Palmeiras consegue segurar a bola quando precisa, mesmo quando joga mal, faz 1x0 e segura o resto do jogo, o Palmeiras não tem mais esse controle. E não é que não tem mais esse controle, porque é contra o Botafogo, que é um bom time, fora de casa, especialmente, ou contra o Flamengo, como foi no Maracanã, porque o Palmeiras não controlou jogo nem contra o Fluminense, nem contra o Vitória. Então, é muita coisa que está saindo do controle do Abel, e que o Abel não está claramente, ele claramente não está conseguindo tomar esse controle de novo. E agora tem duas chances. Contra o São Paulo, o Palmeiras tem uma obrigação de vencer esse clássico, para se colocar, se manter na briga do Brasileirão, até porque Botafogo e Flamengo se enfrentam, e jogam em casa. E tem uma questão, o Abel sempre reclama do dia menos. E agora o Abel tem um dia a mais. O São Paulo deve estar voltando agora de Montevideo, do jogo que foi ali, fisicamente, certamente exigido, mentalmente também, porque é um jogo difícil de você se controlar. Na quinta, ou seja, sexta-feira, hoje, o São Paulo não vai ter muito tempo de fazer muita coisa. Amanhã deve fazer um me engana que eu gosto no campo, e domingo está jogando com o Palmeiras. Enquanto o Palmeiras já vai ter uma vantagem nesse sentido. E como o Abel poupou, poupou não, mas não escalou o Zé Rafael, escalou o Estevam por 15 minutos, Felipe Anderson por 15 minutos, o Richard Hill estava suspenso, eu imagino que o Abel consiga colocar um Palmeiras muito próximo do time titular, ou de um time que a gente olha e não veja um time tão desfigurado, desconfigurado, desfigurado assim, contra o São Paulo. Porque o Palmeiras tem como escalar um time que tem que entrar em campo para vencer o São Paulo. Eu vejo essa obrigação do Palmeiras para dar um recado, e também para mudar o ambiente. Porque o Palmeiras precisa chegar na quarta-feira como a torcida chegou na quarta-feira passada contra o Flamengo, que fazia muito tempo que eu não via a torcida do Palmeiras daquele jeito. pressionando, acreditando, porque vai precisar jogar muito mais bola para vencer o Botafogo do que jogou na ida agora no Rio de Janeiro. O Kaique Oliveira tem um detalhe importante sobre esse jogo, a suspensão da torcida organizada Mancha Verde dos estádios de São Paulo. Ele está perguntando aqui, sim, a Mancha Verde está suspensa por causa de briga, a torcida do São Paulo também está suspensa, pelo menos do ponto de vista de... Mas, Âncora, eu gostaria de saber, você é um espelho de uma torcida, do São Paulo, do Palmeiras, sei de que time for, só não pode levar faixas e camisas, mas eles estão lá torcendo de qualquer maneira. Não, estão lá, estão lá. Que polícia é essa? A diferença é o Batuque. O Batuque, ele dá um... Instrumentos e... Instrumentos faz diferença. Mas diga lá, Arnaldo, você está comutado, Mauro. Arnaldo. Tirou o sofá da sala, só isso. Não há nada. Quantos foram... Quantos CPFs foram identificados e punidos pela briga? Essa é a pergunta. Quantos CPFs identificados? Nenhum. Aí puniu o CNPJ. Isso aí é jogar para a arquibancada e para iludir a parte da sociedade e da imprensa, consequentemente, que se deixa levar por essas supostas medidas punitivas, que são fantasia. Mas o efeito prático existe. Sem instrumento musical, a torcida organizada não dita o ritmo do estádio. Então, a pressão, o ambiente de Palmeiras e Flamengo não será replicado em Palmeiras e São Paulo e Palmeiras e Botafogo. É impossível. Assim como a torcida do São Paulo não tem conseguido, mesmo enchendo o estádio, fazer o ambiente. Por conta de simples ausência de bumbos. O que fez a torcida do Nacional ontem, a torcida do Boca contra o Cruzeiro. A xarefa é o jogo da Argentina. As torcinas da Argentina são impecáveis. Mas sempre com instrumentos ditando o ritmo dos cânticos. É assim, é. Na palma, nem eu consigo. Esquece. Então, tem que ver. Mas aí, Arnaldo, é punição ao futebol. O espetáculo perde. O cara está na porrada, bateu. O que fez aconteceu, não acontece nada. Ele vai ver o jogo. É isso que eu quero dizer. Ele expura o futebol. Para o futebol, está ruim. O espetáculo perde. Mas o cara que brigou, está lá vendo o jogo, batendo palma. Se não está batendo burro, mas a palma ele vai bater. Exato. Exato. Diga, Arnaldo, sobre o jogo. Quem vai poupar, quem não vai. E essa questão aí. Os times precisam fazer ponto. É, mas acho que são questões diferentes. O Danilo falou, o São Paulo tem, além de o intervalo menor, vai jogar às quatro da tarde. O jogo Flamengo e Botafogo é às seis e meia. Já com... E vai estar quente de novo. Tirou a minha aldeia a volta do calor. Então, o São Paulo tem que, acho que, fazer algumas escolhas. Não dá para fazer o time de jogo contra o Atlético-Guaniense inteiro reserva. Mas eu acho muito arriscado colocar alguns jogadores, sobretudo os mais experientes, mais velhos, literalmente. Ainda mais no gramado sintético, conta muito, nessa situação. Mas é aí que está. Para quem... Eu entendo, Danilo. Para quem manda o jogo, para quem perdeu no meio de semana, a necessidade de vitória é maior. De colocar, pelo menos, um time forte para vencer a partida. Então, acho que o Palmeiras... Na sexta-feira de manhã, eu, analisando as entrevistas, acho que os dois vão jogar com times mesclados. não totalmente titulares e não totalmente reservas. E aí, o São Paulo tem, depois desse jogo, um intervalo maior para o Nacional. O Palmeiras já tem que jogar na quarta. E como a gente conversou aqui, para enfrentar o Botafogo em condição, o Palmeiras tem que estar muito bem fisicamente, porque o Botafogo é um colosso físico. Um time... E aí, transporta para o outro clássico, não é, Tirônio? O Botafogo vai receber o Flamengo com um dia a mais de intervalo. O Flamengo, com muitos problemas físicos, tendo que ir para La Paz depois. Como é que o Botafogo vai? O Botafogo foi mexido contra o Juventude e perdeu. Não é só... Esse campeonato em que as rodadas do Brasileiro ficam mutiladas, por isso que o Trajano fala, você nunca sabe qual vai ser o time titular, a reserva e tal. Muitas vezes, a estratégia de poupar, mesmo contra os considerados mais frágeis, deu errado. Palmeiras contra Vitória, Botafogo contra Juventude, né? Então, e agora, tendo clássicos, fica mais difícil ainda adotar a estratégia do poupar. Mas é necessário, senão você vai perder ali na frente. A única questão que difere muito Palmeiras e São Paulo nesta semana, nesse clássico. Repito, o São Paulo, se passar pelo Nacional, continuará numa frente tripla. o Palmeiras, no máximo, frente dupla. E se perder para o Botafogo, ou se não ganhar o Botafogo dois gols, é frente única via terceiro campeonato consecutivo brasileiro. Então, está na hora do Palmeiras arriscar, de fato arriscar, fisicamente falando. E tem o Klaus, né, Arnaldo? O Ancora. Fala, o Klaus foi aí, 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 é bom, aí o Ancora gosta. Se não me engano, frente única era uma vestimenta de uma determinada época. era uma vestimenta feminina, frente única. Frente única. Mas falando em determinada época, o campeonato do jeito que está, me faz lembrar, o Juca sabe mais um pouco isso, porque é mais veterano como eu. Mas vocês vão pegar o auge do campeonato de aspirantes. Isso. O campeonato de aspirantes, que fazia preliminar dos jogos principais. O pessoal ia ver o Rivelino jogar no time aspirante. Eu ia ver o Edu do América jogar no time de aspirantes. O campeonato brasileiro, do jeito que está se comportando, diante de tanta dificuldade, calendário, contusões, não sei o quê, Copa do Brasil, está virando um grande campeonato de aspirantes. Impressionante. Estou me fazendo lembrar daquela época de alguns anos atrás. E é o campeonato mais difícil, mais importante que nós temos, mais difícil. Pois é. Agora, não podemos deixar de saudar aqui, se você botou na pesquisa só a Libertadores, a situação cômoda, vamos dizer, cômoda é um pouco de exagero, mas muito boa do Fortaleza. Porque o Fortaleza, diante de todo esse quadro envolvendo esses times que estão aqui e ali, se ele passar pelo Bragantino, ele vira líder brasileiro, vai jogar em casa um jogo teoricamente menos complicado, porque, né, que o adversário, é um jogo, claro, foi empate, primeiro jogo, mas o Fortaleza pode terminar líder brasileiro e muito bem na sul-americana. Ao contrário de times muito mais poderosos que tem muitos problemas pela frente. O Fortaleza é o líder por pontos perdidos. Olha, eu não sei se é porque o Fernando não está aqui hoje, mas a gente está recebendo muitos elogios aqui da galera. Por exemplo, quer ver só? Deixa eu ler aqui, vamos passar o Ratão e o Gatão para o Juca. Aqui, ó. Mas o... O... Peraí, o quê, ó? O Rodrigo Santos fala que esse programa merecia uma hora a mais com remuneração dobrada. Aí dá para pensar. E o Júlio César Rodrigues fala, Juca é inspirado hoje. Com remuneração dobrada foi interessante, ele é amigo nosso. A parte da remuneração dobrada a gente gostou. Muito bom. E o Júlio César Rodrigues fala, Juca é inspirado hoje, parabéns, vocês dão um show. Juca, dê um seu show e, por favor, não entregue o Ratão e o Gatão. Já que nós estamos sendo elogiados, eu vou achar um motivo para a gente levar porrada. Lá vem esse velho... Para a gente se sentir em casa. ...a política para o futebol. Pelo amor de Deus, esse Marçal, não. Não é possível que você pense em votar num caso patológico. Isso posto, o meu gatão, o meu gatão de ouro vai para os jogadores e para o treinador Artur Jorge do Botafogo de futebol e regatas. Que devolveram o time da estrela solitária, o glorioso Botafogo, ao protagonismo do futebol brasileiro. Fico muito feliz com isso. Botafoguense que fui quando em terra idade. E o meu ratão de bronze, claro, vai para os dois cafajestes que fizeram o que fizeram lá no Newton Santos, imitando, fazendo gestos racistas contra os torcedores do Palmeiras. E parabéns a quem os puniu. São dois, não é apenas um. Um deles, aliás, nos Estados Unidos seria chamado de negro. É muito curioso. Esses cretinos nem disso se dão conta. Vinícius Ramos, em nome e sobrenome do Iluminado que fez os gestos racistas e foi exonerado do seu cargo na Secretaria de Cidade. Não merece ter o nome do poetinha Vinícius de Moraes, um botafoguense de quatro costados. E nem Vinícius que foi um grande craque do Botafogo que jogou na Itália durante muito tempo. E ele, o Vinícius Ramos, não esse craque, mas o cara dos gestos racistas, foi exonerado do seu cargo que ocupava na Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Maricá. Olha, ficou, deu aqui uma enrolada para a gente chegar em 5.500 likes, faltam 100 likes. Então, peraí, peraí, já que não tem demoração em dobro, leva um pouquinho de minutos adiante para chegar aos 5.500. Vai, moçada, vamos dar mais 100 likes para a gente chegar em 5,5 mil. O Massílio e o Bessoni esperam. É, então aguenta aí, então aguenta aí. Então, ó, ficamos por aqui, vocês têm um tempinho para nos chegar aí, 5,4 mil, nada ainda, hein, meu? Eu vou dar o meu like aqui para ajudar. O Fernando, o Fernando está de férias, pô. O programa foi elogiado ontem porque o Fernando não está, foi exatamente isso. Ó, obrigado Mauro, obrigado Juca, obrigado Armaldo, chegou, Trajano, Danilo, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, 5,6 mil likes, chegamos, e a agenda é a seguinte, agora às 10 horas tem o Finanças do Esporte, vai falar bastante do Corinthians, com o Massini, o Bessoni e o Igor Siqueira, às 11 horas tem o dia de primeira, a Domi está de volta no dia de primeira, ela, o PVC e o André Hernan, às 18 horas a craque, querida Marília Ruiz e o Renato Mário Soprado entram em campo para o fim de papo e a gente volta na segunda-feira. Atenção Juca, atenção, atenção Juca, e na terça-feira cartão vermelho às 7 da noite Trajano Juca e grande elenco, é isso, valeu, tchau. Adeus, 6 mil. Opa, 6 mil.